Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar início ao nosso curso livre de reflexologia podal, de como massagear os seus pés e aliviar as suas dores, suas questões físicas e emocionais. E hoje, no primeiro vídeo nosso, na nossa primeira aula, eu estarei ensinando vocês a como controlar as suas dores da fibromialgia, ok? Então, vamos lá. Esse é o curso livre, eu, Roberto Rodrigues, reflexoterapeuta podal, estou aqui neste curso livre de reflexologia podal para aliviar as dores, onde eu estarei ensinando você a auto-massagear os seus pés para aliviar as suas dores. No caso hoje, é a aula sobre fibromialgia. Então, acompanhe o vídeo. Só uma explicaçãozinha, como a reflexologia pode nos ajudar. Nós temos no nosso corpo vários pontos reflexos, tem pontos no nosso organismo que refletem o nosso sistema nervoso central. E dentro desses pontos existem um exemplo. Nós temos as orelhas, que a gente, aqui no meu espaço terapeuta, eu faço a auriculoterapia, né? É a acupuntura na orelha. Mas hoje é a reflexologia podal para aliviar as dores da fibromialgia. Eu tenho aqui um modelinho de um pé, onde eu estarei fazendo, ensinando vocês de como vocês vão massagear os seus pés para atingir o alivio da dor da fibromialgia. Hoje, nesta primeira aula, estarei tratando pontualmente da questão da dor. Não adentraremos hoje nas questões emocionais, do que causa, do que pode causar a dor. No próximo vídeo, estarei ensinando vocês a como tratar esta raiz da dor, que geralmente tem raízes emocionais. E aí estaremos trabalhando as questões emocionais no próximo vídeo, ok? Então, para fazer a massagem nos pés, primeira coisa, eu preciso do quê? Eu preciso do pé, eu preciso que você se descalce, né? Se você está calçado, está de sapato, sandália, enfim, tire o seu calçado e fique descalço mesmo. Se você está de meia, tire a meia, ok? Para a gente poder começar a nossa aula, ensinar vocês como controlar essas dores.